A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, mundo velho sem porteira. E aqui, ao lado desses bezerros, né? Ouvindo ao fundo aí, Inesita Barroso, com essa moda apaixonada. Essa homenagem aos peões. Olha na janela, uê, uê, uê. Que linda, donça. Isso aí, né? Inesita, uma das pioneiras também da moda sertaneja. Olha um bezerrinho aqui também, ó. Vem cá, caboclo. E você, onde você está agora? Tá tudo bem por aí contigo? Tudo na santa paz de Deus? Então tá bom, viu? Aproveito, quero falar com o nosso povo em São Mateus, grande São Paulo, né? Mandar um bom dia para a comadre Denise Pereira. Ô, Denise! Uma Denise ligou para a gente, né? E passou uma relação aqui dos nomes para a gente incluir na Sagrada Corrente Ecumênica de Oração. Ô, Denise, os nomes que você enviou, todos já estão escritos, viu? A Maria Aparecida, Dioris, a Celísia, Débora, Lucimar. E a comadre falou que ela é apaixonada pelos lugares onde o cumpadre Rui está. Eu vou até chegar mais para baixo aqui, ó, só para você ver a ambiência, né? Fala, cumpadre Rui, onde o senhor está? Estamos aqui para as bandas de Mairiporã, zona norte da capital paulista. Há praticamente 20 quilômetros da capital aqui. E você já encontra essas paisagens, o gado passando. O pessoal acha que essas bandas não tem? O trem aqui está chique por demais. E por falar em chicura, em chiqueza, o Padre Edil segue aí com o Sul de Mário e o João Ricardo. Vamos combinar vocês mandarem dois CDs para dois telespectadores? Vamos, vamos. Ou telespectadoras, né? Só lembrando, Edilson, que é os dois primeiros que ligarem. Os dois primeiros? Os dois primeiros. Isso. Outra vez ligou muita gente. Vai ficar juntando aí? É, ligou muita gente. Acabou a bateria. Até ficaram bravos comigo. Falei, gente, vocês não batem no mim, não. Vocês pegam o Edilson, que foi ele que fez. Ganharam dois dele, dois meu e foi. E aí foi. É. Então é o seguinte, 19, 9759? 9192? 9759, 9192. E tem também 8135? 8862. Pronto. Está aí na sua tela. E o Sul de Mário e também o João Ricardo. Bom, isso que dá os pulos dele, enfim. Se vira. A gente dá os nossos pulos. Dá os pulos, né? Deixa com nós. Deixa com vocês. Deixa para nós. Deixa para vocês. Você fala do trabalho que ainda está tocando? Qual região? Que o nosso disco está tocando? Isto. Edilson, ele está tocando no Brasil inteiro. Esse disco, a gente tem recebido ligações de São Luís do Maranhão, Santa Catarina, de Rondônia. Quando nós gravamos o seu programa aqui, eu mandei CD para Porto Velho. Você falou do Norte. E mandei também para o Ceará. Nossa, Nordeste. Para o Ceará. É Fortaleza. Ceará, é. Muito legal. Você falou do Ceará. Deixa eu lembrar da Russas. Russas é uma cidade do interior do Ceará. Quem escreveu aqui foi a Eulene Sombra da Silva, aí de Russas, no Ceará. Um abraço. Tem também a Tânia Witt, que é de João Pessoa, na Paraíba. Uma catarinense da cidade de Canoinhas, que mora já há muito tempo. Você falou de Rondônia, de Roraima. Ela já passou por todo esse trecho. A Tânia, né? E quero mandar um abraço também para os nossos amigos do SBT, aí no Pará. Todos os finais de semana conosco, no Manhã Sintanejo. Então, quer dizer, é difícil você falar assim, ó. A partir do ano que vem, nós vamos fazer um trabalho novo e já vamos botar na praça. Sendo que ainda tem um trabalho novo para você trabalhar. Claro que se pudesse estar toda hora fazendo, mas aí fica um negócio meio cansativo, né? Eu e o João Ricardo, a gente combinamos até o fim do ano. Vamos tentar fechar o repertório aí de... Deixar, aí legal. De 13 a 15 músicas bem selecionadas, bem preparadas. E dessa pegada, né? Nessa pegada, é, dessa pegada. E fim de fevereiro, começo de março, a gente entra em estúdio. E possivelmente fim de julho, começo de agosto, você de novo está na praça. Ótimo. Tem noção de participação de alguém nesse novo trabalho? Só vocês dois mesmo, banda? Não, a gente conta com grandes músicos aqui de São Paulo, que é sanfoneiro. E é, enfim, é bastante músicos profissionais aqui de São Paulo que vai gravar com a gente lá. E a gente também sapeca viola e violão. Eu e o João Ricardo lá e... E sai esse trem desse jeito aí. Vai que vai. Se sair desse jeito já está bom, se amanhã você sai melhor. Vamos para a próxima? Próxima! Beijo velho boiadeiro com suas pernas enfraquecidas Sentado em sua varanda pensando na sua vida Lembrou da sua infância quando ainda era um menino Na primeira comunhão do badalar no velho cinto Lembrou da sua mocidade e da primeira namorada Na sua primeira viagem transportando uma boiada E do seu primeiro pouso em cima deu um bacheio Primeira queima do alho junto com os companheiros Lembrou do primeiro estouro que um dia a boiada deu Lembrou do primeiro amigo que neste dia a perdeu Ajudando os companheiros reuni de novo o gato Do seu cavalo caiu e pelos campos foi pisado Da primeira travessia no perigoso Araguaia Enfrentando a correnteza no longo da mula baia Da primeira vez na vida que o boi teve que matar Pois quebrou as duas pernas não podia mais andar No seu primeiro presente que do velho pai ganhou Um laço de quatro tentos que ele mesmo trançou E que ainda ele tem na parede pendurado Já foram cinquenta anos nem um tento foi quebrado A primeira vez na vida que ele mesmo percebeu Que os anos tinham passado e seu corpo envelheceu Já não era mais o mesmo de cinquenta anos atrás Já não tinha a mesma força do seu tempo de rapaz E foi então nesse dia que o velho peão chorou E no peito o coração quase que não suportou Porque para esse velho a vida lhe terminava Pois não podia fazer aquilo que mais gostava O resto da sua vida viveu de recordação Sentado em sua varanda com o velho laço na mão O resto da sua vida viveu de recordação Agora eu vou fazer aquilo que mais gostava E o tempo que mais gostava Que pensava que mais gostava E o tempo que mais gostava Olha, aí analisando aqui, né, o quão a moda sertaneja faz bem a nossa vida. Contando a história do homem do campo, né, a história do lavrador, do pecuarista. E hoje nós aqui, agraciados, abençoados nesse lugar chique, né, boa vontade TV, manhã sertaneja proporcionando a você essas coisas maravilhosas. Dedica a oração de hoje também ao pessoal em Santa Clara, em Cataguases, Minas Gerais, a comar de Selma. Ô Selma, recebemos seu e-mail, viu, e os nomes já estão escritos na Sagrada Corrente Ecumênica de Oração, viu. Em Jacareí, São Paulo, Vale do Paraíba, a Ângela Maria dos Santos e família. Aproveito e falo com o povo de São José, Taubaté, né, Valparaíso, no bairro Valparaíso, lá em Serra, no Espírito Santo, Edir Ribeiro. Eu vou falar com o senhor o seguinte, você reparou que nós estamos recebendo ligações, e-mails, né, do sul, do norte, do nordeste. Pois é, a música sertaneja, ela fala essa linguagem universal, a simplicidade, e esse é o nosso objetivo aqui, tá bom? Lembrando, poderemos ir também até a sua região. Tervalinho, e já voltamos para fechar o nosso Manhã Sertanejo. Fica aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.